A pessoa ganha um salário mínimo. E ele solta uma notícia décima próxima de um período eleitoral dizendo que a bancar 50% das pessoas que estão sofrendo vão acreditar. Palela, outro golpe eleitoral. Parte 2, o golpe parte 2. Então você acha que ele ganhou a eleição enganando as pessoas? Enganou as pessoas. Seguramente enganou as pessoas. Cara, não existe em Autos hoje uma forma de administrar esse vício de lampejos. Autos não tem um plano diretor. Uma cidade de 50 mil habitantes de Terezinha. Não tem. As pessoas chegam, eu vou construir aqui e aqui e sai assim. Não existe um plano diretor. Não existe para onde a cidade vai crescer, como vai crescer. Daqui a 10 anos como será Autos. Não tem nada disso. Isso pode remeter a favorecimento de alguns lugares para construção. Rapaz, você me despertou até por uma coisa, que é verdade. É verdade. Se eu sou amigo do prefeito, eu vou construir aqui. Porque não tem legislação. Não tem, não tem. Então é o seguinte, você constrói 100, 200, 180 casas, né? Não todos, mas alguns não se preocupam na pavimentação. Não se preocupam em fazer um sistema de abastecimento de água. Saneamento, né? Saneamento, não. Não existe um plano diretor. Não existe um estudo para você dizer assim, olha, aqui tem que ser praça, aqui tem que ser conjuntos habitacionais, aqui tem que ser hospitais, aqui tem que ser colégio, aqui tem que ser um parque industrial, aqui tem que ser um IFIP. Não, velho. Não tem.